Agora tem música, boa música de qualidade, vem pra cá o nosso convidado, Rosânio Ponte, vem pra cá! Você disse que me amava, e eu de bobo acreditei, só que eu nunca imaginava, de passar o que eu passei. Fui enganado, fui traído, por alguém que só fingiu gostar de mim, humilhado, maltratado, nunca passei decepção tão grande assim. Você disse que queria, ser minha eterna paixão, só que fez patifarias, com meu pobre coração. Me humilhou, me desprezou, perante uns amigos que eu gostava, fugir, me abandonou, bem na hora em que eu mais precisava. E agora, está difícil pra você, eu nunca mais quero te ver, na minha vida. Tão fora, você só me fez sofrer, pois acredito que por mim serás esquecida. E agora, está difícil pra você, eu nunca mais quero te ver, na minha vida. Tão fora, você só me fez sofrer, pois acredito que por mim serás esquecida. Tão fora, você só me fez sofrer, pois acredito que por mim serás esquecida. Tão fora, você só me fez sofrer, pois acredito que por mim serás esquecida. Paixão, só que vez pra te farias, com meu pobre coração Me desprezou, perante os amigos que eu gostava Me abandonou, bem na hora em que eu mais precisava E agora, está difícil pra você, eu nunca mais quero te ver Na minha vida, dá o fora, você só me fez sofrer Pois acredito que por mim serás esquecida E agora, está difícil pra você, eu nunca mais quero te ver Na minha vida, dá o fora, você só me fez sofrer E aí, garoto! Vamos falar a verdade, rapaz, o homem chegou aqui, com esse cheitinho quietinho Mas botou a galera pra dançar aqui Muito obrigado Os câmeras estavam doidinhos, né Simone? Ah, vou pegar os Gimenez dançando Vou pegar a mão, os Gimenez não dança, só engana Não pode passar vergonha Ô, Rosânio, e você tem quantas músicas nesse CD, meu velho? Esse CD é um CD com 20 músicas inéditas Todas as composições suas ou tem parcerias? O galera te deu uma força? Todas as composições minhas E estão todas registradas já? Registradinhas, tem sucessos variáveis aí Música de pegada Quem compõe música tem que tomar cuidado mesmo, viu? Porque você viu que o MC, você ouviu o que o MC falou aqui Tem que registrar mesmo, meu amigo Por mais que você ache que é uma letra insignificante Claro que nada do que a gente faz é insignificante Mas por mais que você ache que essa letra não vai fazer sucesso um dia Você tem que registrar Porque depois você tem como reclamar também É verdade Não é isso, Rosânio? Com certeza Então vamos lá São 20 músicas inéditas, registradas Quer dizer que ninguém toma de você Com certeza não Ô, Rosânio, tem quantos anos de carreira? Olha, eu já estou com uns 15 anos de carreira já E sempre no forró mesmo? Sempre no forró, sempre compondo Sempre... No momento eu não estou fazendo show no momento Mas a galera que quiser aí gravar algum trabalho do Rosânio Contes aí Mas você está divulgando agora Agora, estou iniciando agora Começou a divulgar esse CD agora Justamente Então muito bem, para o pessoal ficar, pode falar Esse CD já está com uns seis meses lançado Quer dizer, eu já vendi algumas cópias dele, né? E em primeira mão aqui no seu programa Então tá bom, nós agradecemos Tá legal Isso é que é felicidade, né? Obrigado por ter escolhido o programa do Jacaré Rosânio, para a galera estar conhecendo mais da sua carreira Lá na internet, como é que faz? Pode acessar o meu Face, né? Facebook RosânioPontes, arroba, hotmail.com RosânioPontes Pontes, arroba, hotmail.com Pode entrar lá Esse é o Face ou é o e-mail? O Face Esse é o Face do Rosânio, né? Maravilha Então, nas redes sociais RosânioPontes Isso Aí você vai descobrir muito mais da carreira desse homem Com certeza E para ligar para o Rosânio, como é que faz? Para ligar para o Rosânio, você diz que aí 988-617699 Maravilha Você fala diretamente com o Rosânio Não é que a câmera estava séria Na câmera eu falei para ela sorrir Ah, é Tem que sorrir toda vez que a câmera passar por aí Tem que sorrir Aliás, tem que sorrir o programa inteiro, né? Rosânio, pra gente ter conhecido A gente fica aí Você vai cantar a saideira do nosso programa Sucesso pra você, viu? Inclusive, essa música, a saideira É a música de trabalho do CD do Rosânio Pontes, viu? Então, vamos lá Atenção a você Ó, não pode perder a oportunidade de conhecer a nova música do Rosânio Pontes Tchau, Diogo Tchau, Show Black Tchau, Luíde Tchau, gente Até mais Naume Campo Belo Tchau, padre Mas, ô, padre cachaceiro danado Tchau, Simone Tchau, maestro Tchau, meus amigos câmeras E até logo mais, se Deus quiser Para encerrar o programa do Jacaré hoje Rosânio Pontes Tchau, Rosânio Sucesso pra você O programa do Jacaré Mais um sucesso por dois pontos Composição Sucesso Estou falando por aí da nova onda Que uma galera acabou de inventar Que foi surgindo com a tropa de elite E o bof de elite passou a inclementar Pegou o gosto e está na boca da galera Por qualquer coisa já começam a perguntar Então escutem bem qual é a nova pegada E olhem para o lado pra quem é que vai falar O 01 você é um confarão O 02 você é um confarão O 03 você é um confarão Então peça pra sair dessa tal situação O 04 você é um confarão O 05 você é um confarão O 06 você é um confarão Peça logo pra sair E deixe dessa confusão Esse sucesso surgiu através do filme Foi do humor pra muito melhor ficar Agora mesmo está no ritmo do forró E o Rosânio Pontes trouxe pra apresentar É uma pegada totalmente diferente É envolvente e muito bom pra se dançar Então escutem bem qual é a nova pegada E olhem para o lado pra quem é que vai falar O 07 você é um confarão O 08 você é um confarão O 09 você é um confarão O 07 você é um confarão Peça logo pra sair E deixe dessa confusão O 08 você é um confarão O 09 você é um confarão Peça logo pra sair E deixe dessa confusão Programa do Jacaré